Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade, Nubank, é! Nubank vai permitir, já está permitindo alguns clientes pagar boletos, qualquer boleto, pelo cartão do Nubank, diretamente no aplicativo, evitando assim você ter aí problemas com cartão. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, por isso que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira, continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom gente? Um abraço, tudo de bom! Já pensou você poder pagar boleto de outros cartões diretamente na conta do Nubank? Com cartão roxinho? Pois é, devido a essa febre de carteiras digitais, onde todo mundo está transferindo boleto para cá, para cá, para cá, para cá, pagando com cartões diversos e tendo o problema aí de não ser aceito, de ter o cartão cancelado por infringir alguma parte do contrato do cartão de crédito, o Nubank lançou agora o pagamento de contas através do cartão de crédito do Nubank. Vamos à nota então. Nesta quinta-feira dia 15, o Nubank anunciou uma nova função no seu aplicativo, que permite o pagamento de boletos com cartão de crédito. O recurso está disponível somente para alguns usuários e deve ser liberado nos próximos meses. A ferramenta traz aos usuários mais uma autonomia no gerenciamento de suas finanças, simplificando processos ao concentrar todos os gastos em um único lugar. A fatura, além de ser uma opção simples e segura, ainda permite que o boleto seja pago à vista ou parcelado com juros menores do mercado. Na prática, vai funcionar assim. Na tela inicial do aplicativo, selecione a opção pagar. Em seguida, clique em pagar boleto com cartão de crédito. Escaneie o boleto ou digite o código de barras. Confira os dados do boleto, selecione continuar. Revise os detalhes do pagamento e clique em alterar caso queira escolher as parcelas. Selecione o número de parcelas desejado. Aqui fica evidente os juros cobrados em cada uma. Clique em pagar e ensina a senha de quatro dígitos, conforme aqui o slide mostrando para vocês. Bem legal, né? Então, você vai poder pagar aqui o cartão de crédito, algum boleto e tal. E ainda poder parcelar o boleto junto ao Nubank, né? Interessante, né? Você pode parcelar em várias vezes aí, né? Então, bem interessante. Muito legal essa operação aí, que você poderá pagar boleto com cartão de crédito Nubank. Essa prática que o Nubank vem fazendo é uma novidade que traz aos usuários do Nubank, pois a maioria dos clientes do Roxinho, por ser um público mais jovem, eles utilizam o cartão do Nubank em outras carteiras digitais, assim, para gerar ganhos de milhas, alterar a movimentação financeira daquela instituição financeira, através do cartão do Nubank. E com isso, o Nubank abre o espaço para que seus próprios clientes e usuários façam pagamento de outros cartões, de outros boletos, diretamente pela conta do Nubank. E, logicamente, que terá juros e incidência de juros aí, tá certo? Vamos continuar. O maior banco digital independente do mundo já conta com 28 milhões de clientes de cartão de crédito. Novidade faz parte do seu projeto Reinventando o Cartão de Crédito, que pretende acabar com juros rotativos de cartão utilizando soluções financeiras com o melhor custo-benefício. Na última semana, Nubank fez uma série de anúncios sobre a sua nova linha Premium, onde apresentou o seu novo cartão Ultravioleta Mastercard Black, né? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Portanto, está aí a novidade do Nubank chegando no mercado para alguns clientes já pilotos, usando a tecnologia para fazer pagamentos, boletos, cartões de crédito, tudo pelo aplicativo do Nubank, através do limite do cartão de crédito. Lembre-se, pessoal, lembre-se. Ao fazer esse tipo de pagamento através do cartão de crédito, usando boletos de outras instituições financeiras, cartões de outras instituições financeiras, através do cartão de crédito, vocês viram que é cobrado juros. Em algumas carteiras digitais, podem cobrar 1%, 2%, 2,99%, ou valor fixo de R$ 25,00, R$ 50,00. Tudo vai depender do banco, da instituição financeira, pela qual você está fazendo pagamento. Lembrando sempre que pagar juros para pagar um outro boleto, uma outra dívida, não é interessante, uma vez que você, por mais que queira fazer movimentação, isso na prática você está fazendo perder dinheiro, porque você está pagando juros parcelado para essas instituições. E eles adoram isso. Então você imagina você pagar um boleto de R$ 1.000, e ter que pagar para eles R$ 200,00 de juros no parcelado. Então acaba sendo vantajoso. Para eles é um empréstimo disfarçado do limite do seu cartão de crédito. Está certo? Fica a dica aí. Mas essa novidade que o Nubank lançou para vocês aqui, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o seu abraço, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda? Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. A todos vocês amigos inscritos do canal, eu muito obrigado pelo carinho e força que juntos somos mais fortes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Crédito Alta Renda.